Oscar, tendencioso, Golden Globes, premiação pra turista ver, Emmy, quem se importa, Ken, coisa de gente fresca. Mais um ano termina e finalmente chega a mais tradicional premiação de todos os tempos deste ano, desta semana, o Prêmio Rabugento, a única premiação mundial que não tem rabo preso com ninguém. E pra não perder tempo, pois 2020 já chegou, aqui estão os premiados na categoria séries. Foram 989 episódios assistidos, média de quase três episódios por dia, 19 episódios por semana, cerca de 620 horas na frente da televisão, 238 episódios eram de drama, 141 eram comédia, 85 crime, 73 fantasias e 71 ficção científica. E o canal mais assistido foi a Netflix com 97 séries, BBC One em segundo com 19 séries e Amazon em terceiro com 18 séries. A série mais assistida por mim foi Star Trek Discovery, num total de 11 horas e 55 minutos, ficando A Maravilhosa Senhora Maison em segundo com 10 horas e 31 minutos e The Umbrella Academy com 10 horas. As séries de 2019 mais bem avaliadas foram Chernobyl, Wayne e O Cristal Encantado, A Era da Resistência. Cena mais errada que entrou no episódio Mesmo Assim, um cachorrinho rolando na mão do ator no quinto episódio de The Good Omens aos 37 minutos. Melhor solução para todos os problemas de roteiro de uma série? Fazer uma viagem no tempo e jogar todo mundo 950 anos no futuro, Star Trek Discovery. Frase mais efetiva para o vilão não pegar o Baby Yoda. Oh, não mexe nele agora que ele está dormindo, tá? Maior decepção, a segunda temporada de Final Space. Melhor consolo, o consolo azul gigante em Watchmen. Elemento mais fora de contexto numa série? As sobrancelhas do Doutor Manhattan em Watchmen. Melhor piada em The Big Bang Theory? Nenhuma. Melhor personagem que dava todas as dicas de que iria enlouquecer desde a primeira temporada e que quando enlouqueceu a internet ficou, como assim, ela enlouqueceu? Daenerys Targaryen, primeira do seu nome, nascida da Tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora das correntes, mãe dos escravos, Khaleesi dos Dothrakes, rainha dos mirin, rainha de Westeros, dos Andalos, dos primeiros homens, protetora dos Sete Reinos. Melhor personagem que no meio da cena diz cansei dessa porra toda e vai embora? Drogon em Game of Thrones. Pior final de série? Game of Thrones. Melhor episódio sobre como é ser adulto? Corporate, segunda temporada, episódio 2. Episódio mais bizarro, o dos Lactobacillus em Love, Death and Robots. Episódio mais divertido? Ron Lilly, segunda temporada, episódio 4, Barry. Melhor episódio dedicado inteiro para explicar a origem de um personagem que no final não tinha assim tanta importância? Little Fear of Lightning, quinto episódio de Watchmen. Melhor personagem que ataca as pessoas com um martelo? Wayne em Wayne. Melhor personagens para vender produtos? Baby Oda. Personagem que ninguém pediu, mas que agora ninguém vive sem? Baby Oda em The Mandalorian. Personagem mais fofo que perdeu o posto para o Baby Oda? Huffy, o Cristal Encantado, Era da Resistência. Personagem que ninguém pediu e que não fez a menor diferença? O Homem Lubrificado, em Watchmen. Melhor Exterminador do Futuro? O Russo, em Stranger Things 3. Melhor documentário feito para a TV que me deu medo das bizarrices do Michael Jackson? Living Neverland. Série que terminou e não vai fazer a menor falta? Deadly Class. Série de drama vendida como comédia para enganar o público? E que não funciona? After Life. Série épica que ninguém se importou? Carnival Row. Série épica de verdade que pouca gente viu e que deveria ver mesmo assim? O Cristal Encantado, Era da Resistência. Série de viagem do tempo que não perdeu qualidade na segunda temporada? Dark. Pior série que tenta ser Lost? The Island. Série de animação mais violenta do ano? Primal. Série completamente sem noção que eu adorei? Tropical Cocktails. Melhor série que se passa durante a Segunda Guerra? Cat 22. Melhor série que passou e ninguém ligou muito? Stranger Things 3ª temporada. Pior segunda temporada? Mindhunter. Melhor série que acabou em 2019 e que só eu assistia? Crashing. Melhor série que surfa no hype, mas que acrescenta muito pouco? The Mandalorian. Série mais fora da casinha? Too Old to Die Young. Melhor série que tem uma linha do tempo confusa, mas que os fanboys acharam incrível e nem se lembraram que Westworld fez exatamente a mesma coisa de maneira muito mais efetiva três anos antes e com um personagem que pelo menos envelheciam direito? The Witcher. Série que era a melhor série de todos os tempos, até o ano passado, e que ninguém mais se importa neste ano? The Handmaid's Tale. Série ou minissérie que reproduziu os melhores cenários e acontecimentos? Chernobyl. E agora, para concluir a categoria séries... Melhor ator em série, Russell Crowe, In The Loudest Voice. Melhor atriz em série, Caitlyn Dever, Inacreditável. Melhor série não falada em inglês, Dark. Melhor série de animação, Love, Dead and Robots. Melhor comédia, Corporate. Melhor série de terror, Black Summer. Melhor série baseada em quadrinhos, The Umbrella Academy. Melhor adaptação de livro, O Nome da Rosa. Melhor série ou minissérie, Chernobyl. Eu sei que você deve estar estagiado com os resultados até agora, mas nós ainda estamos na metade desta premiação, e como nem só de séries é feita a nossa diversão, chegamos agora à categoria Filmes. Foram 262 filmes assistidos em 2019, quase 22 filmes por mês, 5 por semana, sendo 468 horas gastas na frente da tela grande. 92 comédias, 75 dramas e 67 filmes de terror. 13 eram da Warner Bros, 12 da Universal e Fox e Columbia empatados em terceiro com 9 cada. O filme mais assistido foi Vingadores Ultimato, duas vezes, num total de 6 horas e 2 minutos, seguido por Homem-Aranha no Aranhaverso, três vezes, num total de 5 horas e 51 minutos, depois Star Wars A Ascensão Skywalker, visto duas vezes, ou seja, 4 horas e 44 minutos. O filme mais longo que eu assisti em 2019 foi O Irlandês, com 3 horas e 29 minutos. Os filmes mais bem avaliados do ano foram O Farol, O Irlandês e História de um Casamento. Como estragar um personagem motherfucker com uma arranhada de um gato, Nick Fury em Capitã Marvel? Pior CGI para arrecadar bilheteria, Hulk, em CGI, relançamento de Vingadores Ultimato. Melhor cena que me pegou de surpresa, a do Jardim dos Torterras em Detetive Pikachu. Melhor cena final, o ataque dos Manson em Era Uma Vez em Hollywood. Melhores mortes, as mortes no final de Era Uma Vez em Hollywood. Pior morte, David Dunn, Bruce Willis em Vidro. Melhor cena que era para impactar mais, mas não impacta e nem tem influência no resto do filme, a morte de Thanos no começo de Vingadores Ultimato. Cena desnecessária em um bom filme, a morte dos pais do Batman pela enésima vez em Coringa. Melhor disputa para ver quem morre primeiro, Viúva Negra e Gavião Arqueiro em Vingadores Ultimato. Pior surra, quando Rambo chega no México e toma tanta porrada que vai parar na UTI. The Last Blood. Melhor luta com facas, John Wick Parabellum. Melhor luta com livros, John Wick na biblioteca em John Wick Parabellum. Melhor cena de tiros num corredor escuro, Polar. Melhor cena de sexo, Meu Nome é Dolemite. Melhor cena de sexo que a plateia não soube se comportar no cinema, Christian e a Ruivinha em Midsommar. Melhor salto para a morte, Os Velhinhos em Midsommar. Pior salto para a morte, a Viúva Negra em Vingadores Ultimato. Melhor plot twist do ano, a família Manson morrendo no final em Era Uma Vez em Hollywood. Pior plot twist do ano, o Ryan Reynolds é o pai do carinha lá em Detetive Pikachu. Plot twist pior ainda, existe uma sociedade secreta contra super seres em vidro. Pior cena de choradeira, Viúva Negra comendo um sanduíche e chorando por não conseguir aceitar a derrota em Vingadores Ultimato. Melhor ponto de virada de um filme, quando o navio não aparece para pegar os dois faroleiros em O Farol. Melhor cena com crianças e brinquedos sexuais, os meninos abrindo a porta para um pedófilo em Bons Meninos. Melhor cena de duelo, o Jesse em El Camino, um filme Breaking Bad. Melhor briga de 2019, Martin Scorsese vs fanboys de filmes de super-heróis. Melhor cena de banho de sangue num aniversário, Parasita. Cena que era para ser mais tensa, mas que a plateia no cinema, psicopata e sem empatia, ri quando não era para rir, a cena do anão em Coringa. Melhor cena de luta entre os mesmos personagens, Capitão América contra Capitão América em Vingadores Ultimato. Melhor herói com sabedoria de Salomão, mas que é meio burro mesmo assim, Shazam. Pior grupo de mercenários que atravessa continentes para roubar um chefão do crime, Operação Fronteira. Personagem mais desrespeitada, Viúva Negra. Pior personagem de trailer, Sonic. Pior grupo, Esquadrão 6. Melhor Superman do mal, Brightburn, Filho das Trevas. Melhor ator gordo, sem expressão e sem vontade de viver, Ben Affleck em Operação Fronteira. Atriz mais sem carisma, Sophie Turner em X-Men Fênix Negra. Atriz que deveria continuar aposentada, Linda Hamilton em Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Melhor episódio de Além da Imaginação, feito para o cinema, Us. Melhor animação brasileira que ninguém viu, Tito e os Pássaros. Filme mais chato, Vingadores Ultimato. Filme com mais furos de roteiro, Vingadores Ultimato. Filme que os diretores tiveram que ficar explicando os furos de roteiro depois do lançamento, Vingadores Ultimato. Cena para melar a cueca de fanboys, o Capitão América segurando o martelo do Thor em Vingadores Ultimato. Filme com o público mais irritante, Vingadores Ultimato. Melhor filme do Pikachu, Detetive Pikachu. Melhor animação necessária que ninguém mais nem se lembra, Toy Story 4. Melhor filme com monstros gigantes, Godzilla 2, Rei dos Monstros. Pior filme de super-herói, Capitã Marvel. Melhor filme de super-herói, Coringa. Pior continuação que ninguém pediu, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Filme que quase me fez chorar na que eu não chorei, História de um Casamento. Filme mais perigoso do ano, Frozen 2, teve até briga de facão numa sessão. Melhor filme live-action que não é live-action, mas que o público dizia que era live-action com animais falantes sem expressão, o Rei Leão. Filme que a direita defendeu com unhas e dentes, Humble Last Plot. Filme que a esquerda defendeu com unhas e dentes, Bacurau. Filme de zumbi mais fofo, Pequenos Monstros. Pior filme de todos os tempos que eu não vi e nem nunca verei, Cats. Melhor filme de 2018 que eu vi em 2019, The Sisters Brothers. Filme que deixa mais perguntas que não querem calar, Star Wars, A Ascensão Skywalker. Star Wars era uma saga sobre um cara que traria equilíbrio pra força, ou a saga de um Lorde City que só queria cuidar da família. Quem transou com o Imperador Palpatine, e pela idade da Rei, vinte e poucos anos, mais a idade dos pais da Rei, vinte e poucos anos, isso quer dizer que o Palpatine tinha uma namorada durante a Guerra dos Clones. Como é que a Más Kanata sabia que o Chewbacca não tinha ganhado uma medalha? E onde é que raios ela guardou essa medalha por tanto tempo? E por que raios ela tinha uma dessas medalhas guardada? Quer dizer que os rebeldes eram pobres e só tinham duas medalhas, e uma foi pro Luke e outra foi pro Han? E se os Stormtroopers são todos órfãos capturados pelo Império e obrigados a lutar, será que isso não causava nenhum sentimento de culpa quando o Finn matava alguns deles? E agora, para concluir a categoria Filmes, melhor filme não falado em inglês, Parasita, melhor animação, Batman Hush, melhor roteiro, História de um Casamento, melhor ator, William Dafoe, Robert Pattinson, Jonas Dassler e Joaquim Fenix, todos empatados, melhor atriz, Benny Feldstein, fora de série, melhor diretor, Robert Eggers, O Farol, e melhor filme, O Farol. E assim termina o Prêmio Rabugento 2019, deixe seu comentário dizendo se você concorda ou discorda, se inscreva no canal e torne-se membro do Clube dos Rabugentos. E se preparem, ano que vem tem mais, muito mais, agora com trocentos novos serviços de streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, Apple TV+, Disney+, HBO Max e seja lá quais outros surjam, com muito mais séries e filmes para entrarem no Prêmio Rabugento 2020. Vale lembrar que em 2020 eu vou dar um espaço muito maior para séries aqui no canal. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E aí 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 Obrigado.